Bem-vindos ao Pensando em Conteúdo, seu podcast semanal sobre marketing digital, redes sociais e muito mais. Hoje é um tema que eu acho que aborda a vida de todo mundo. Você, não sei se você sabe, mas você é impactado todo dia por um roteiro, feito para a sua rede social, para o seu podcast, para o seu filme favorito. E para falar sobre isso, eu tenho três pessoas maravilhosas aqui, começando com o Lucas Filmes, Lucas Nascimento. Lucas Filmes, Lucas Nascimento, só Lucas também. Não é o Jorge Lucas, mas para falar de roteiro de mídias da vida, pensei, será que a vida tem um roteiro também? Nós somos roteiristas, nossas próprias vidas. No caso, eu preciso de roteiristas novos. Flávio Barbosa, você tem um sobrenome mesmo que o meu, sabia? Eu sou Barbosa também, bem-vindo. Então, boas companhias. Muito obrigado pelo convite, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. E a Isa Pascute. Oi, gente. Vamos falar de roteiro. Vamos embora, vamos embora. Eu acho que é importante, será que quando começou a ter roteiro nas coisas? Deve ser lá no, nós temos uma bolinha que fazia um teatro mudo, ou teatros com homens vestidos de mulheres, porque as mulheres não podiam, né? Já tinha as escritas naquela época, né? Olha, a base do roteiro é Aristóteles, a poética. Uau! É o primeiro manual de roteiro básico. Caramba! Ele dizia que cada história tinha que ter começo, meio e fim. E veio daí, toda a nossa modo de escrever partiu daí. Não, mas daí você colocou aquele quase no final que acontece uma merda. Que é pra você sofrer e aí tem uma reviravolta. O Aristóteles não previa isso antigamente. Não, não, não. Acho que era um pouquinho mais quadradinho. Não, mas é legal você pensar que alguém pensou já que teria que ter esse começo, meio e fim, né? Que teria que ter algumas viradas, né? Conta um pouco da experiência de vocês com roteiro. Lucas, vamos começar com você. Roteiro? Então, né? Acho que da minha parte, assim, né? Eu sempre gostei muito de cinema, de ver filme, né? E aí, quando você vai aprendendo mais sobre cinema, você descobre que as coisas não acontecem na tela só porque elas estão acontecendo. Você descobre que alguém escreveu e que isso tá seguindo uma história, né? E na minha experiência, eu lembro que quando eu era bem novo, eu comprei um manual de roteiro que não era um dos famosos aí do Robert McKee ou do Sid Field, né? O Story. Era um de um autor brasileiro, que era o roteiro pra cinema e televisão. Que aí ele meio que me ensinou tudo que eu sei hoje, né? Sobre a formatação, sobre as referências, temas de história. E eu meio que fui levando isso por conta própria, né? Assistindo muito filme, né? Eu acho que pra mim a maior escola foi assistir filmes e tentar levar isso pra... Tipo, o que eu vou inspirar pra criar uma comédia ou um terror ou uma ficção científica. E foi por aí, né? Eu acho que o roteiro, eu acho que todas as partes do cinema você pode aprender muito na técnica, mas o roteiro é aquela que você pode fazer por conta própria, assim. Ah, você pode escrever. Qualquer um pode pegar alguma coisa e escrever, né? Você não necessariamente pode ter uma câmera ou 50 milhões de dólares de efeitos visuais pra fazer uma nave, assim, mas escrever é algo que é fácil, por assim dizer, né? Pode começar por conta própria. Aí você já falou com cinema, mas eu já quero entrar no mundo de conteúdo, né? A Isa fez um puta de um roteiro aí pro podcast que ela lançou como TCC. Fala um pouquinho de como é que você construiu esse roteiro. Então, o meu TCC, ele se chama Bendito Seja Benedito, A Representação da Terra nas telenovelas do Benedito e Barbosa. E, assim, foi muito especial e foi difícil colocar tanta história em apenas cinco episódios. Esse foi um problema, porque os episódios ali não podiam passar de 20 minutos cada por um regulamento da faculdade. E pra manter o storytelling, a gente nem precisou encher linguiça, que nem a gente tava conversando antes do filler. Não foi necessário. Porque, querendo ou não, é muita coisa, né? Rei do Gado, Pantanal, Velho Chico. Você deve assistir tudo? Sim, assistir todas as novelas. E pra ter base, né? Do que falar. Estudei muito, li muitos textos pra me basear. E é muito importante, na hora de fazer o roteiro, você também pensar na trilha direto, né? Então, eu fui lá pensando na trilha, colocar as trilhas de cada novela. Então, foi um processo complicado. Eu acho que você fala isso porque você fez um podcast. Sim. Não sei se o Flávio pode complementar alguma coisa, mas porque o podcast, ele pede alguma coisa junto da voz, né? Senão fica só... Mas eu acho super importante, por exemplo, em um vídeo documentário também. Já pensar no... Já pensar na trilha. Me conta o que você acha. A gente, no específico da Chacina de Unaí, falando sobre trilha, depois eu falo sobre como a gente construiu o roteiro. Sim. A parte da trilha era... A gente tinha uma visão bem clara de... Que ela integrava o conteúdo. Então, ela te levava junto com a narrativa. Então, as emoções, se fosse um batimento cardíaco, a trilha leva. A sutileza é que a trilha não tome conta do podcast, você não escute a narração. Então, você tem que achar aquele equilíbrio. Então, é essencial. E uma trilha tema também. Porque a gente criou o podcast em série, Então, aquele tema tinha que se repetir para as pessoas se familiarizarem. Como se fosse qualquer outra série. Série de televisão. Não importa o formato. A trilha, a melodia... Você vai reconhecer uma base, né? E aí, claro, a gente fez aqui esse trabalho incrível com vocês. E de bastidores, assim. A gente, o nosso... Na edição de som, eles iam trabalhando as versões da trilha. E eu ia escutar no carro, em fones, na rua e dentro de casa. Caramba! Para ver como é que ficava a equalização com a voz. E a gente ia arrumando para ter certeza que a trilha tinha que ser um pouco levemente escutada. Se o carro está ligado e você está ouvindo o podcast... Tem que conseguir enlouvar um pouquinho. Se eu estou de fones, eu quero escutar e não pode ficar alto demais. Então, a gente teve todos esses cuidados também. Então, em resumo, é chave. Mas eu sinto que a trilha, ela acaba sendo mais importante. Por exemplo, falando do formato podcast em relação a filmes e séries. Porque, querendo ou não, você está só ouvindo, né? Então, não tem outros elementos, no caso visuais, para te ajudar a entrar a história. Então, acaba se tornando mais importante ainda. Eu acho até legal, né? Falando um pouquinho sobre trilha no roteiro. Tem alguns roteiros que eles colocam na própria página. Tipo, agora essa música entra, né? Sim, exato. A gente está falando mais sobre podcast. Mas é interessante, assim, né? Como, às vezes, no próprio roteiro. Ah, eu já sei que essa música aqui vai entrar, né? Essa música é importante. Mas a trilha, ela entra em tudo, né? É tudo. Você falar em cinema, em comercial de TV, em qualquer elemento que você está falando do audiovisual. A música, se você não colocar, acho que perde a brincadeira ali da história, né? Sim, muda tudo. Só para contextualizar, o Flávio participou, não. Ele foi diretor da Chacina de Unaí, que está disponível em todas as plataformas de áudio. Ele foi o roteirista, o diretor, né? Então, queria que você explicasse ao pessoal de casa como que foi esse processo, né? De não ser um filme, né? De não ser um filme, mas foi um projeto audiovisual ali. Só um podcast em áudio que ficou animal. Ficou um projeto incrível que a gente fez aqui no Workstar Studio com vocês. Não é mais esse nome, é CDC Studio. Ah, desculpa. Não, pode deixar, não precisa cortar, não. Vamos continuar. Tá. Foi um projeto incrível que a gente fez aqui com vocês. E é um trabalho extremamente colaborativo. A gente fala que o roteiro, pode ser um ou dois escritores, mas para o roteiro sair do papel e virar o projeto, é extremamente colaborativo. E a Chacina de Unaí, uma história real, fez 20 anos desde o crime da Chacina de Unaí. Então, a gente tinha 20 anos de material, desde a investigação criminal até o julgamento e as condenações e todo mais processo. Então, era um material extremamente vasto e baseado num livro da escritora Cláudia Machado. Então, a gente não fez um audiobook, não é um audiobook. A ideia era transformar num podcast true crime. E a gente, quando sentou para escrever com a produção da Ana Cláudia Milani e da Ana Palmira também do sindicato, a gente pensou nessa ideia do true crime e como escrever esse roteiro para que não ficasse um audiobook. A gente queria fugir disso. Eu pensei, basicamente, fazer cinco episódios de em torno de 40 minutos cada. Então, era mais ou menos nessa estrutura, contando a história do início ao fim. E aí, para fazer o roteiro do podcast, eu basicamente segui as regras, digamos, as teorias de como se escreve uma série. A gente abre o piloto, digamos, o primeiro episódio com a vinheta, que basicamente conta sobre o que vai ser o podcast. Então, a gente precisa em 30, 40 segundos captar a audiência sobre isso, isso, isso e vamos começar a nossa história. E aí, a gente começa a desenvolver o primeiro episódio. E os cinco episódios, os marcos, digamos, eram os grandes eventos durante essas duas décadas do processo criminal. Então, o primeiro episódio terminou no momento que o Ministério Público fez a denúncia do crime. O segundo episódio mostrou quem eram os bandidos e como isso repercutiu na sociedade. E o terceiro e quarto episódio foram focados no processo judicial, que é uma eternidade. Você lembra, era uma loucura, assim. Toda a história. E o quinto episódio, o desfecho, dentro do possível, nas suas expectativas e naquela ideia de postergar a catarse. Assim, você falou de ter o gancho, etc. A gente abre a situação no primeiro e lá no quinto a gente fecha todo o círculo, digamos, a história quase circular de como se resolveu. Então, cada episódio é escrito pensando nessas estruturas. E dentro de cada episódio, a gente também enxerga quatro atos, assim, digamos, a gente abre com a vinheta. É bem técnico, mas acho que é isso que é a conversa do roteiro. Sim, sim, sim. A gente abre com a vinheta, descreve no primeiro ato o que aconteceu, o que vocês vão assistir, digamos assim. Aí tem uma ruptura. O que aconteceu? Aconteceu a chacina de Unaí. Mataram. Mataram. Aí a ruptura é repercussão nacional do caso. Aí a gente explica tudo o que aconteceu, como foi divulgado. Terminamos esse ato do roteiro segundo, entrando no terceiro, que seria da metade do primeiro episódio pra frente. A gente vai na... mais complicações em relação a essa ruptura. Tudo fica mais difícil, mais complexo. Se vocês forem enxergar uma série de TV, ela funciona mais ou menos assim. E o último ato, que é pra ser a resolução daquele episódio, mas fazendo o gancho... Pro próximo. No próximo episódio, pras pessoas quererem ouvir. Então a gente faz essa... Pensa nessa estrutura. E no episódio seguinte, o que a gente faz? A gente retoma muito rapidamente o que aconteceu no episódio anterior, no roteiro. Coloca a vinheta, que conta a história de novo. Porque às vezes as pessoas escutam fora de ordem. Eu sou uma pessoa que às vezes faz isso. Ótimo, faz isso. Eu lio as duas torres lá do Senhor dos Anéis antes de ler o Senhor dos Anéis. Então, daí eu tive que voltar pra entender. Então, é coisa de hábito. Mas a audiência tem que conseguir ouvir, não importa... Entender a história, não importa qual episódio. Tem que jogar o contexto em cada episódio. Isso. Mas tem que ser muito rápido. Dinâmico. Porque a gente tá dinâmico e interessante, né? E aí a gente retoma o episódio inteiro com esses atos seguindo essa mesma estrutura. E o roteiro em si, ele é escrito... Aí, partes mais técnicas. A gente... Eu monto todo esse quadro visualmente. E a gente sentou a Cláudia Machado, a Ana Cláudia e a Ana Palmeira. E a gente começou a revisar o roteiro. Nesse tipo de formato, basicamente é um texto de Word de mais ou menos 15 a 20 páginas por episódio. Bastante. É bastante. E aí, os marcos desses atos são grandes frases que a nossa narradora, a Maíra Bastianella, brilhante narradora, dava destaque. Então, a audiência sentia... O tom de voz, né? Porque você tava aqui também dirigindo, né? Você tava aqui também pra falar se tava bom e até repetir, né? Às vezes, vai de novo, né? Porque se é uma frase importante que é a virada de um ato, a gente vai sentir organicamente essa mudança. A própria história vai levar isso, mas o som... É literalmente sentimento, né? Você tem que sentir algo na voz. Você dá aquela pausa dramática. Então, tudo isso... Apesar de ser não ficção, você tem que trazer um pouquinho da ficção, né? Da dramaturgia. Acho que nessa entonação. É, porque é uma narração, né? É, exatamente. Tudo o que tá ali é real aconteceu. E, por mais absurdo que seja toda essa história, né? Mas é uma narração, né? Então, tem que... O objetivo é usar o meio do podcast pra atrair a audiência. Então, tem essa dinâmica dela de falar. Então, quando ela dava esses intervalos, eram as viradas dos atos no roteiro. E, claro, a gente fez muito teste. Quanto tempo ia demorar pra ler 20 páginas? Porque se é um roteiro de filme e de cinema, ele é num formato específico, que, em tese, cada página é um minuto. Então, um roteiro de filme, geralmente, tem 90 páginas. É mais rápido. 90 minutos. E é menos texto, muito menos. Lá, a gente tinha um bloco de narração. Então, a gente fez uns testes pra entender a velocidade que ela lia as páginas. Porque a gente não queria que os episódios passassem de 40 minutos. Então, a gente fez isso também. Tudo muito... Montadinho, né? Muito montadinho. Nada aleatório. Tudo tem seu... Mas não foi assim fácil, não, gente. Porque a gente teve problema com a apresentadora, que não pôde vir gravar num dia cedo. E aí, o Flávio falou, meu Deus, não vai dar tempo de gravar. Bastidores total. Mas ela é... Não, não. Foi culpa dela. Mas, enfim. Assim, uma profissional... Sim. A gente conseguiu a melhor jornalista possível pra fazer isso. Ela sentou e fez, assim... Não, mas fazendo os bastidores. Tava tudo... Não, é o que eu tô falando. Uma pessoa mega organizada. Tudo testado cinco vezes. De repente, a pessoa fala, não vou conseguir gravar de manhã. Nossa, eu vi o Flávio saindo da casinha, tipo... Isso não tava no roteiro. Isso não estava no roteiro, exato. Os imprevistos fazem parte, mas... E eu falava, Flávio, eu vou dar um jeito, vai dar certo, mas você tem certeza, eu não quero atrapalhar. Falei, a gente vai fazer isso acontecer, vai fazer dar certo. Mas deu tudo certo, no final das contas, e ficou um... O podcast ficou digno à altura da história que a gente queria contar. E no final das contas, me cortem porque eu começo a falar e falo bastante. Já vou puxar, já, já, já. O podcast era o melhor formato pra contar esse tipo de história. Ele poderia ser um documentário de quatro, cinco episódios. Poderia ser um documentário longa-metragem de noventa minutos. Mas você ia perder a riqueza dos detalhes desses vinte anos. Também é outro budget, né? Também você vai pensar em outra linha de financiamento pra você fazer, né? É muito formato. É outra realidade, né? Você tem um estúdio que você consegue gravar. É muito barato. Você vai contratar atores, você vai contratar... É uma outra... É uma outra produção. Acho que elas não se eliminam. Acho que pode ter um podcast, mas também pode ter o filme, pode ter a série. Acho que tem como fazer tudo e todos vão ter sua... O público que vai preferir consumir da forma que ele quer. Você testou seus textos também pra saber se eles iam passar dos vinte minutos? Como é que você testava? Você ficava falando? É porque eu amo narrar, né? Ela ama mesmo. Então era simples assim. Eu, basicamente, gosto muito dessa parte de roteirização. Então, além de narrar, eu quis fazer todos os roteiros. Então, foi muito intenso, porque eu acabava lá, aí eu lia. Aí eu via se dava muito mais tempo. Eu ia colocando a sonora junto. O que é sonora? Então, off é quando é a jornalista, no caso, falando. Sonora é quando entra uma partezinha de algum entrevistado. Eu entrevistei mais de dez pessoas pra esse podcast. Ela foi lá entrevistar o... O Benedito Rui Barbosa. Ela foi. Foi lá na casa dele. Foi. Foi muito especial. E aí eu ia testando, dando um clique nas sonoras também, pra ver o que que dava. Ia colocando a trilha de fundo, porque tem horas que fica só a trilha um pouquinho pra deixar um tom ali mais gostoso. E é muito o que você falou também da entonação da voz. Tiveram momentos que eu precisava transpassar a emoção. Tinha momentos que eu precisava transpassar a alegria. Então, eu tava lá falando, eu dava uma risadinha. E isso pegou muito bem. Foi algo que, na própria avaliação dos professores, foi visto de uma forma legal, sabe? Então, eu ia... Você fez tudo. Dirigiu você mesma. Era um grupo, tá? Mas... Não quero sedurar meus amiguinhos. Enfim. Mas você tava falando de vários formatos diferentes pra uma mesma coisa. Por exemplo, falando até de True Crime. O próprio caso da Suzane von Richthofen. Nossa, tem... Ele tem... Todos os formatos que você imaginar, tem alguma mídia sobre. E eu já assisti todos, né? Eu também. Ai, tá na moda True Crime, né? Tá muito. Principalmente o brasileiro, pra mim, são os melhores que tem, né? Lucas, vamos partir pra você. Como é que a gente consegue lançar um filme dentro de um streaming? Bom, é muito complicado, né? Acho que, primeiramente, né? Você precisa saber as pessoas certas, quem você vai falar, quem você vai entrar em contato, né? No meu caso, né? De conteúdo meu em streaming, existe muita sorte que hoje em dia parece que é fácil pra uma pessoa criar um streaming. Criar uma plataforma, assim, né? Sim. Então, no meu caso, eu tenho uma série, né? Que tá no YouTube, que é o Alameda Lacuna. E a gente conseguiu colocar lá num streaming que é bem menor, independente, que é o... O Flávio conhece, inclusive, que é o Box Brasil Play. Acho que você tem conteúdo lá, que você falou também, né? Ah, acabou que você complementa, então. Legal. E aí, esse streaming, o Box Brasil Play, a gente entrou em contato com eles, porque eles estavam querendo o catálogo mesmo. Claro, sim. O catálogo de produção independente brasileira. E agora eles parece que vão entrar na Amazon Prime, como um dos channels. Que legal! Então... Parabéns pra eles. É quase uma terceirização, assim. Aqueles lá que você clica e paga mais na Amazon Prime, entendi. Exatamente. Mas, basicamente, é bater em porta, apresentar... Tem quantos episódios, sua série? Olha lá, Mede, ele tem, acho que 15. 15 episódios, aproximadamente, por aí. Três temporadas. Que legal. E o seu, o que você tem lá também? Eu trabalho pra uma produtora, se chama Acorde Filmes. Tá. É uma produtora do Sul. E nós fizemos uma série de televisão, drama, que se chama Chuteira Preta, Jogos Ilegais. Que é, basicamente, Breaking Bad com futebol. Nossa! Você vai adorar, né? Isso eu gosto de futebol, ela é louca, futebol. E durante o Covid, então, os jogos eram ilegais e com apostas. Sempre. E o Box é um canal de TV a cabo, a sede é lá no Sul. Tá. A Box Brasil, e também foi um parceiro nesse projeto como distribuidor do conteúdo. Mas dá pra ganhar dinheiro com isso, ou vocês ficam mais pelo espelho, não, pela vitrine? Espelho, ótimo. Aí eu não sei falar nada. Existe uma compensação baseada nos views, né? Eles sempre mandam mensalmente relatório de audiência. Mas não é tanta coisa, assim. Acho que de início, assim, pra esse tipo de lugar, eu vejo mais como a vitrine mesmo. Porta pra outros lugares, assim. Sim. No nosso caso é um pouco diferente, porque a produtora de cinema, ela participa de editais de fomento do BRD e da Ancina. Então ela ganha um financiamento. Tem que fazer isso. Ela ganha um financiamento pra produzir o filme, mas pra isso precisa ter um canal agregado. Tá. E não pode ser YouTube, né? Não, tem que ser um canal oficial, ou é cinema, sala de cinema, pra exibição em cinema, ou é um canal de televisão oficial, digamos assim. YouTube, pelo menos nesses editais que a gente participa, não conta. Não faz sentido também, né? Não faz sentido. É que são mídias diferentes, né? Assim, pra o que eles financiam. Então funciona nessa lógica. O FSA financia, e falando de arte, né? Que muita gente critica financiamento público. A produtora precisa pagar de volta depois esse financiamento. Claro. Num prazo de X anos. Então não é dinheiro pra artista de graça, assim. Então acho que é bom aproveitar... O retorno disso também é você dar sala de cinema pra escolas públicas. Tem alguns tipos de retorno. Não é só financeiro, né? Ou é só financeiro? Não. Eu falo em específico do financiamento pelo... O financiamento já fala pelo nome, né? É fomento direto, assim, né? Sim. Então é isso. Mas eles acabam investindo em conteúdo nacional, né? Que é super... Muito importante. É importantíssimo, né? Então... E tudo nasce com roteiro. Porque você já tem que apresentar o roteiro no... No edital. No edital. E descrever nos detalhes o roteiro. Pra quem que você acha que é a audiência desse filme. Então você já tem que ter um roteiro no roteiro. Você já tem que ter um budget também, por exemplo? Você apresenta um orçamento. Você apresenta um orçamento. É engraçado que nesse edital você tem que escrever meio que várias versões do roteiro, né? Uma com quatro linhas, uma com duas páginas, uma roteiro inteiro. Ah, é? Nem eu tô aqui aprendendo. Sinopse curta, sinopse longa, até 200 caracteres, até meia página, até página inteira. A pessoa tem que bater o olho e falar Ah, interessante, quero saber mais. Ah, quero saber mais. Então você precisa ganhar três vezes a atenção da pessoa. Mas é o mesmo roteiro, não mudou. É o mesmo roteiro. Você só diminuiu o tamanho. ChatGPT diminui. ChatGPT diminui, sacanagem. Olha o cara dos roteiristas, puto. Não, aí não. Não, mas a gente acha que o ChatGPT é uma ferramenta. Mas ele não tem que criar nada. Ele tem que ajudar em certas pesquisas, em certas coisas que ajudam. Porque vamos falar de Jessica Rainbow, né? Eu não sou roteirista de filme. Mas eu sou escritora, né? Então, a pesquisa que eu tive que fazer para entender tudo o que aconteceu em 1950, os festivais de música. Porque a Jessica Rainbow, ela é uma cantora, bailarina, enfim. E aí, para saber o que aconteceu em 1950, quando teve a primeira passeata dos 100 mil, e tudo isso, foi muito difícil de descobrir. Se tivesse ChatGPT. Foi muito difícil de descobrir. Tipo, quem foi que ganhou? Roberto Carlos. E aí ela canta Roberto. Só que o tesão dela é conhecer Tom Jobim. E aí o Antônio Carlos vai atrás dela, ela fala, não posso falar com essa pessoa que eu estou ocupada. Ela não sabe que o Antônio Carlos é Tom Jobim. Só que, ao mesmo tempo, eu fui pesquisar sete, os pecados capitais, lógico, sete chakras, tudo que tem com o número sete. Você não tem isso fácil. Hoje em dia, você tem no Google. Você tem. Tudo que tem número sete, antigamente não tinha. Quando escreveu aqui em 2011, não tinha essa facilidade. Eu tinha que realmente ir na mão buscar. Eu acho que as tecnologias, elas precisam ser olhadas como tecnologias, como ferramentas, não para resolver esse problema de escrever uma coisa, de criar. Porque você vai ter que fazer um proxy gigantesco para ele poder criar para você. Então, você cria e você só fala diminui, aumenta. Porque a gente usa isso para cliente. Ah, tem cinquenta páginas. Cinquenta páginas, desculpa. Três páginas, já está no blog lá, que está super repetitivo. Reorganiza para um roteiro de tantos minutos. Eu gosto de usar assim, mas a minha criatividade, Jéssica, vai vir de mim. A forma que eu usei o Chat APT num roteiro uma vez, foi, por exemplo, eu tinha um personagem, um personagem coadjuvante. Falei, putz, eu estava lendo o roteiro, o roteiro estava meio que pronto já. Falei, mas acho que esse personagem não tem muito o que fazer. Ele está meio vazio. Aí, eu entrei no Chat APT, eu falei sobre esse personagem, falei sobre a história. Falei, ah, como que eu posso tornar esse personagem mais interessante, né? Aí, ele me deu, tipo, tipo, uma aula do Seed Field, assim, sabe? De desenvolvimento de personagens. Tipo, coisas que personagens coadjuvantes e tal. Falei, nossa, isso aqui foi muito útil, né? Ele não me deu a resposta, mas ele me ofereceu possibilidades, assim. Te ensinou, te ensinou. É, e foi muito útil. Você economizou dinheiro com um consultor, provavelmente. Basicamente. Mas para quem não tem budget, cara, ele é um cineasta totalmente independente. Assim, eu falei, Lucas, a gente vai aumentar o que imposto do seu salário para você botar alguém para editar para você ficar mais tempo com a gente, basicamente. Por que isso, velho? Ele tem trabalho fixo, ele tem canal, ele faz roteira. Então, você não tem como ter, que nem uma equipe que você tem, lá não dá nem para comparar. Tipo, assim, você trabalhar no produtor e você ser você mesmo o produtor, né? A questão, eu não quero mudar muito o foco do assunto, mas... Não, a gente tem aqui que muda o foco em volta. Então tá, então vamos falar sobre o que eu acho do chat GPT para roteiristas. Um receio que eu acho que pode acontecer, que o roteirista ganha dinheiro com os produtos que ele entrega, que não é só o roteiro final. Um deles é o argumento, que é o texto corrido do roteiro. Antes, ele tem, digamos, ele tem 15 páginas, é um texto corrido, como se fosse um conto. É uma prosa, né? Uma prosa. Você falou que tem três ações. É, tipo, o argumento é uma delas. É meio que o resumo do filme inteiro, tudo o que acontece. Ele lembra muito, se você for ler um conto, é bem nesse estilo. O que estão falando nos Estados Unidos é que as produtoras, ao invés de pagar um roteirista para escrever o argumento, eles vão usar o chat EPT e vão entregar o argumento pronto para alguém transformar em um roteiro. E depois chama alguém para roteirizar. E aí você perde ali um roteirista que ganhava X mil reais para fazer isso, ele não vai mais fazer. Foi um dos pontos que eles discutiram muito na greve que teve ano passado. Pois é, e sim, isso pode acontecer. E tem outro também, assim, quando a gente coloca, você coloca lá, pelo menos eu vejo assim, você coloca lá as tuas coisas do teu roteiro no chat EPT e pedindo para ele te responder, ele está usando também a tua criatividade para atender outra pessoa. e ele não está te pagando nada, ele não está te pagando royalties. E mesmo os roteiros que já estão lá não estão recebendo royalties. Ninguém está recebendo royalties para isso. Então, se eles acharem o meio de remunerar os royalties que nem tem remuneração em relação à música. Mas no começo da música não tinha também. Não tinha, mas eu acho que é algo... Revolução, né? Não tem como cortar a tecnologia porque o cinema vive de inovação da tecnologia. Isso, perfeito. Mas a gente tem que pensar também nessa remuneração para todos os lados. Se eu vou usar e eu vou alimentar, então eu tenho que talvez se eu for remunerado eventualmente por isso, um pouquinho de pouquinho, um pouquinho, eu acho que aí pode ser interessante. Mas eu ainda acho que a máquina nunca vai tirar a criatividade humana. Não, não vai. Mas a gente... São coisas para se observar em relação ao cinema e ao roteiro. Eu tenho certeza que quando o Lucas Filmes estiver lá com um monte de patrocinador, com um monte... Ele vai contratar as pessoas. Eu não acho que é uma questão de... Minha produtora é super pequena. A gente usa o JTPT. Não tem o que fazer. Beleza, temos mais condições de pegar mais estagiário, mais pessoas para aprender. Eu vou ser a primeira a colocar. Mas eu acho que tem que usar a tecnologia como atrelada de coisas boas. Ah, precisa fazer uma coisa rapidinha aqui. Agora vamos resolver sentar? Isso eu uso como base. A gente usa. Eu acho que é não de contra. E é entender, sim, a legislação que ela tem que fazer a parte dela. Como foi com a música. A música, tantos segundos, ele é de graça, por exemplo. Porque ele quer... Ele precisa da força do TikTok, ele precisa da força da rede social, ele precisa da força de vários. Então, 15 segundos, os caras não são remunerados. Mas aí, a música estoura, o cara, sabe, o macetano, sei lá. São 15 segundos que você não tem... Que a Ivete não ganhou nada. Mas aí, o tanto que ela vendeu de coisas, né, que ela fez com relação a isso. Se tiver a mesma lógica, conseguiria aplicar, porque o chat-appet não é de graça. Nem todos são de graça. Então, esse dinheiro deveria ir também para de onde ele busca, né, essas... Os criadores que fazem. E ter ali um lugar onde estão. Esses aqui são os criadores que a gente vai usar e remunerar como uma forma. Não é ir de conta, né? Acho que é difícil voltarmos atrás agora. É um período de transição, né? Essa realização toda está sendo alterada e modificada o tempo todo, né? Ainda não está certo nem para... Nos Estados Unidos, né? Com os atores também. A greve dos atores foi mais duradoura do que essa, porque é a imagem de todo mundo que está indo. Sim, não é só o roteiro, né? Tem a questão da voz, do rosto, né? De todo... Trabalho de dublador. Exato. Gente, confesso que eu estou meio perdida, né? Guerra dos atores. Não, não. A greve. A greve. A greve dos atores. Não deixou de ser uma guerra. Ah, tá. Foi aquilo da Bruna Marquezine. Que ela não pôde divulgar o filme. Porque estava na greve. Ela estava, tipo, meu primeiro filme em Hollywood. Tadinha. Só que ela queria participar junto dos atores. Ela não ia poder chegar como gringa, né? E já vou fazer eu sozinha o lançamento do meu filme, né? Tipo, não tem... Porque não pode nem fazer a divulgação, né? Ser membro do sindicato. Mas agora acabou. Agora acabou. Entendi. Vocês se inspiram pra escrever alguma coisa? De onde vem aquela chama? Ô, Robinho, querendo falar dele. Falta. Corri da chama. Da chama. Vai sair aqui um fogo. Às vezes vem de qualquer lugar, né? Às vezes você nem imagina. Que nem... Eu falei pra Thalita, até, né? Que eu tive uma ideia de um filme... Isso, essa é a coisa que você conte. Robinho, essa você não sabe. Então, eu... Eu tô aqui como convidado, mas eu também trabalho aqui, né? Sim, sim. Eu edito ao vivo o podcast também. Aí teve um dia que eu tava editando, e eu falei, nossa, qual seria a coisa mais bizarra que poderia acontecer quando você tá editando ou com duas pessoas falando assim? Às vezes seria uma briga, seria um atentado, alguma coisa sobrenatural. Aí eu tive uma ideia, que eu ainda não tô pronto pra compartilhar detalhes. A gente vai fazer. É no fundo que a gente vai fazer assim que você terminar a ideia. Tá bom. Mas aí eu pensei, bom, eu tô lá, editando, editando. Às vezes a sua cabeça pode sair um pouquinho. É pré-cortando, ele não tá editando. Ele tá fazendo o pré-corte. Na mesa de corte, assim. Aqui tem uma foto do Robson editando agora, nesse ponto. Então, aí eu pensei, meu, e se acontecesse isso e isso? Aí por uma semana eu tô desenvolvendo, assim, essa ideia pra apresentar uma ideia. Porque tem três câmeras, pode acontecer tudo nas três câmeras. É, então, é uma espécie de found footage meio documental, meio de terror, mas eu falei, acho que isso aqui pode ser interessante. Pode ser legal. Imagina, gente, que doido. Então vê aí, a inspiração vem enquanto eu tava trabalhando. É muito legal, né? Imagina, câmera 1, de repente vai pra outro lugar. Câmera 2, ela... Outra dimensão. Eu tô tentando imaginar. Vamos fazer um roteiro às dez mãos aqui, né? Tipo, pra poder imaginar. Como você se inspira? Olha, é... Um truque, não é um truque, mas é algo que eu sempre gostei de fazer. Você falou que lia manuais de roteiro e tudo mais. Eu adorava assistir um filme e ler o roteiro. Legal. Pra entender como é que era escrito. Então, sou muito fã de cinema americano e, infelizmente, a maioria dos roteiros disponíveis na internet são americanos, de 99%. Caramba. Os brasileiros, por algum motivo, que eu não sei até hoje, não divulgam seus roteiros online. Então, pra mim, sempre a inspiração... Às vezes eu queria ler um roteiro antes de ver o filme. Pra você ver como foi adaptado. E aí depois... Que legal, cara. Ótima ideia. Então, pra mim, eu diria que é a melhor ferramenta, assim, pra escrever roteiro e ideias e a gente acha em tudo que é lugar. E, assim, é incrível. Tem ideias que você fica há 10 anos em gestação. É mesmo a chacina de Unaí é um... Caramba, desde 2016, 18, por aí a gente tava pensando em como fazer. Então, outras ideias vêm bem rápidas. Sai e escreve. Mas, ainda assim, é... É uma coisa básica. É o roteiro, a primeira versão, a gente nunca mostra pra ninguém. Porque a primeira versão de qualquer coisa é porcaria, assim. É que nenhuma música demo de uma banda pode fazer sucesso. Mas tem muita coisa de trabalhar. Então, você vai segunda, terceira, quarta, quinta. Ou você tá no nono tratamento sem não estar mexendo coisa. Mas eu acho que a inspiração é isso, de ler. E ler, assim, ler muita coisa e não só ver filmes também. Ler, 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 ler. Porque ler você viaja, né? A imaginação. E como as pessoas usam as palavras, né? E como ela descreve coisas. Quando você assistir, já tá descrito. A gente tá de blusa azul. Não, mas o menino de cabelos assim, com aquela barba. Exato. Rala, e aí o seu moletom é quente, não sei o que. Aí você vai... É outra pegada como você lê, né? É outra história, né? É, total. E você tira... Na hora de fazer o filme, você tira todo o monólogo interno e você vai ter que enxergar tudo. Então, como... E é decepcionante, né? É. Crepúsculo, pra mim, foi a primeira grande tristeza da minha vida. Você lê o livro e depois vê o filme. Eu li os livros. Os livros, claro, claro. Não, eu li todos. Isso é legal também, Flávio. Até quando você escreve assim, que existe meio que uma discussão entre roteiristas que é o quão descritivo você é, né? Porque tem muito roteiro que às vezes é tipo assim, ah, o cara entra e sai à porta. E isso é uma cena de dois minutos no filme, mas no roteiro é uma linha. Tem alguns roteiristas que é tipo, ele vai com medo, como se fosse um livro mesmo, pra te entreter. E alguns até falam tipo, ah, e aí a câmera gira. E aí tem algumas pessoas que falam, não, acho que não precisa ser tanto assim, né? Mas é o diretor, não? É, geralmente quando é diretor roteirista. Mas tem muito roteirista que adora enfeitar, né? Enfeitar a descrição. Eu acho muito legal. Eu não gosto de fazer uma coisa muito... Rasa. Direta, assim. Às vezes, ah, é uma coisa que se a pessoa tá lendo, ela tem que gostar entreter assim, né? Aí não sei, quando você escreve assim, você costuma... Aí tem várias coisas. Eu tenho uma regrinha assim, as linhas de ação, que é a descrição do que tá acontecendo, eu não gosto de passar de três. Mas aí é meu estilo pessoal. Tá. Bem como você falou, se o diretor, ele é roteirista também, o diretor roteirista vai encher de direções de câmera, porque ele já vai enxergar, o roteiro pra ele já é a posição da câmera. Isso é bem interessante. Então, mas aí vem do diretor roteirista, né? O criador, que é aquela ideia de artista máximo. assim, ele faz todas as etapas e depois na edição. Então, ele também coloca direções de câmera. Mas se você é um roteirista iniciante que quer apresentar um projeto num festival, a minha recomendação é não coloque direções de câmera, porque, é bom te dizer, isso é do diretor. E esses, e esses pequenos detalhes de intensidade, assim, tudo é equilíbrio na vida, já dizia o Malavaresta, mas algumas coisas eu acho super, fazem toda a diferença. Uma frase que eu uso pra dar como exemplo, assim, quando eu dou cursos, ele apertou o elevador, ele pode escrever assim, ele foi até o corredor e apertou o botão do elevador e ele entrou no elevador. E você pode escrever assim, ele furioso, suado, apertou o botão do elevador e entrou. Ou você pode escrever, ele apertou o botão do elevador repetidas vezes, quase com o dedo sangrando e entrou. Você descreve muito mais com a ação o que ele tá sentindo do que você falar, ele furioso. Mas o que é furioso? Às vezes isso é bom pro ator até também, né? É. Um direcionamento pro ator, né? É, mas tem que ser sutil, assim, porque senão quando vê a gente fica à vontade e começa a encher de... Mas é como se disse, é estilos, assim, é achar esse ponto de equilíbrio e também se fala assim num roteiro de cinema, não é o do podcast que é um blocão, mas é o poder do espaço em branco. Se você pegar uma página de roteiro, se você ver as linhas de ações, 15 linhas, parece aqueles parágrafos do Machado de Assis, uma que os produtores que querem o filme não vão ler. Eles vão... Depois da segunda página eles vão jogar na pilha e vão ver outra. Essa é a triste realidade. Tá. Porque eles recebem 100 roteiros por dia, digamos. Então é fazer linhas curtas, 3, 4, talvez 5 e se você olhar uma página de roteiro, se você quiser adicionar depois na visual... Depois que foi aprovado, né? Você já pode... Não, mas eu digo, você vai ver... Tem uns espaços em branco. Tem o local da cena, que é o cabeçalho, a descrição da ação, o nome dos personagens no meio e o diálogo. E é branco. E você lê de cima pra baixo, super rápido e vai virando as páginas e a ideia é você ler em 90 minutos, como se fosse 90 minutos da duração do filme. Que legal. Você senta com o café e lê e você vê o filme inteiro. Essa que é a noção... E você lê pra baixo, que é romance, você lê daqui pra cá, daqui pra cá. Mas não, o cinema é assim. Então dessas... Eu acho que não sei se fugir do assunto, mas... Não, você contou bastante coisa. Você já escreveu alguma coisa autoral? Além do podcast? Sim. Tipo, sei lá, meio Jessica Rainbow, assim? Não. Você tem vontade? Porque ela é jornalista formada, não sei se você sabe. Às vezes os jornalistas, eles têm... Muito fora do Brasil, né? Muito fora. Os caras querem se formar e querem fazer livros, né? Enfim. Que lá ainda é muito forte, né? Nunca pensei em escrever nada que não fosse muito baseado na realidade. Eu adoro coisas documentais. Então, acho que seria tudo baseado em fatos reais. e é isso. Bem jornalistona, né? É, mas pra mim, roteirizar é um ato muito artístico, porque colocando em palavras, vamos supor, a experiência que eu tive foi com isso do Benedito e Barbosa, né? O Jota Ness também, você fez muito bem. É, obrigada. E aí, a gente tem a informação de que o Rio São Francisco é gigante. A gente sabe disso, que o Rio São Francisco é muito grande. E aí, na hora de colocar isso pra eu falar, eu tive que pensar de uma maneira meio poética, meio artística. Então, foi algo como o rio que permeia diversos estados do Brasil, passando por não sei o quê, não sei o quê lá, não sei o quê lá. Então, você precisa pensar de uma forma completamente diferente, principalmente sendo jornalista. Você precisa mudar muito esse pensamento de só jogar o fato ali. Não é assim que funciona, entendeu? Porque nem todo mundo sabe que o Rio São Francisco é tão grande assim quem não é do Nordeste, né? Então, é uma realidade muito nossa lá que a gente sabe. Mas onde ele não passa, a gente meio que também não sabe. Então, se você não conta dessa forma que passa, se bem que o pessoal acha que o João Pessoa é uma rua, Recife é outra, é uma avenida, Motogrosso, Motogrosão, desculpa, Maranhão, que é tudo uma coisa só, né? A galera acha que é isso, tudo no Nordeste. Mas bem legal, bem falado isso daí. Gente, no filme, no filme, não vai ser um dia, no Jéssica, eu não sei explicar, assim. Quando eu fui pra Chicago em 2011, eu tive um câncer e eu já amava Chicago, eu já amava Chicago e já amava o número 7, já amava e eu queria fazer uma bailarina. Eu acho que eu sonhei. Normalmente, eu escrevo a partir de sonhos. Eu tenho muito sonho. Eu já escrevi terror, eu já escrevi coisa mais sexual, as coisas mais pesadas que eu nunca mostraria pra minha mãe. Nem pro Henrique, eu acho. Eu acho que... Enfim, mas a Jéssica, ela me veio como, assim, uma politicamente correta, entre aspas, que eu poderia permear entre a minha família. Porque eu acho que o autor, eu poderia escrever um monte de filmes, mais 18, mais, mas eu não colocaria meu nome que eu tenho vergonha. Eu sou mulher e não sei o quê. Então, a Jéssica, ela me trouxe tudo. Ela trouxe aventura, ela trouxe inovação, ela trouxe liberdade, ela trouxe Brasil, Chicago. Então, todos os elementos, mas como foi o primeiro, eu me perdi muito no sentido do meu editor não ter me ajudado e falar, tá, não tá pronto. Assim, não precisa finalizar. Tem uma cena, por exemplo, ela tem sete portais mágicos que mudam a cada lua cheia. Então, os sete portais são seis árvores e um lago, que no lago, aí cada portal desse tem um guardião. Então, eu estudei as ondinas que é no lago, então tem os alfas, enfim, tem todos. Só que não tá terminado quando eu fiz. Por quê? Quando eu fiz esse capítulo, foi um dos últimos, eu tive uma catarse, eu passei mal, eu fui dormir. Porque ninguém, não sei se vocês sabem que o processo de escrever tão intensamente, eu tive que ir pra casa da minha mãe e eu dormi por umas três horas seguidas, porque eu falava tanto em energia dos poderes, porque cada portal vai pra um mundo diferente. Então, olha só que Jéssica pode ir, tá ligado? Tipo, é muito, muito louco, né? Mas a minha entrega pra esses, pra meu, que é muito menos roteirizadíssimo, e eu assim, eu tenho muita vontade de pedir pra alguém roteirizar, mas eu tenho que falar, será que você vai roteirizar direito? Será que você vai deixar o que eu escrevi aqui bonitinho, né? Porque quando você entrega um filme, um livro pronto pra um roteirista, ele pode mudar tudo ou não? Olha a cara dele! Sim, eu vou mudar tudo, Thalita, se você me der essa missão. Tem autor que adapta o próprio livro no roteiro, né? Igual a... que boa vibração. A Yael James lá, dos 50 tons de cinza, acho que foi ela que escreveu. Eu tenho muito essa dúvida de como é o processo de transformar um livro num roteiro. Boa, é isso. Como é transformar o Jessica Raymond no roteiro? Olha só, adaptação. o Stephen King fala ele não tem nenhum problema com as adaptações dele dos filmes, dos livros, porque os livros estão lá sempre. Tá, legal. E os filmes são completamente diferentes. O Iluminado, o exemplo mais claro, completamente diferente do livro original. O Crepúsculo é bem parecido, né? Eles são... Eu não li o livro, mas eu imagino que... Eu acho que sim. O Crepúsculo é bem parecido. Os Harry Potter seguem bem fiel ao livro também. A questão, assim, Harry Potter é um filme caro, então eles tinham dinheiro pra fazer, mas vamos por aqui. Depende do orçamento que você vai ter pra fazer teu filme. Então algumas coisas... Ficando o coração da história, o tema... Sim. Eu vejo... O que é importante numa história? Personagens, o tema, a jornada. Ficando isso, algumas coisas vão sair, algumas coisas talvez não tenham como filmar. Não tem como filmar a metade, não sei. Pois é, então, assim, o que sai geralmente de cara é diálogo interno. O monólogo vai virar... O monólogo interno do personagem vai virar uma ação que a gente tem que enxergar. Legal, legal. Então o personagem tá lá triste porque sofreu um luto, digamos assim. Nós vamos mostrar um caixão e o personagem em luto e não ele falando, pensando, estou triste. Eu penso no filme do Duna, porque teve duas versões, né? A primeira versão colocou todo o monólogo interno de todos os personagens. Era tipo insuportável. Deve ter ficado um saco. Não, porque, por exemplo, fala a voz. Ah, nossa, ele está falando isso agora. Aí o novo filme não, o novo filme mal tem isso. Ah, o primeiro filme... Do David Lynch lá dos anos 80. Ah, tá. Pensei que era o que tinha tido no cinema, tipo, dois anos atrás. Não, essa é a versão nova. É uma readaptação do livro. É uma amiga minha que leu, Jéssica, depois que eu já fiz algumas correções, eu mandei para um cara também para revisar. Ela falou assim, não tem diálogo. Não tem conversa. Como é que você vai fazer um livro que as pessoas não conversam? Mas para o cinema isso é extremamente positivo. Aí ela me fez colocar os diálogos e fez sentido, assim, ter os diálogos de poder, sabe, dar um sotaque, por exemplo. Ela é uma americana, ela mora no Brasil, ela fala darling, ela fala algumas coisinhas, assim, de gringa. Ela é chamada de gringa. Então, ela tem alguns personagens que são de outros lugares. Então, uma vez que eu coloco isso, ela vai para uma roda de samba e aí, sabe, tem um pouquinho. Então, para mim, eu curti o diálogo para poder brincar com sotaques. Porque, como eu sou nordestina, a gente tem sotaque, né? A gente tem... Porque todo mundo tem sotaque, né? Na real. Enfim. Mas eu tive que brincar um pouco disso, de ter esse diálogo de como seria essa voz. E aí, volta o som. O som é gostoso a gente pensar. Ai, como é que será que esse personagem fala? Porque eu sei como ele é. Eu sei como é que ele aparenta, né? Não sei a personalidade dele ainda é 100%, mas eu sei como é. Você pensar na voz é gostoso também, de ser uma voz mais assim, que é o bichinho dela. Como você chegou nessa aparência da Jéssica? Não fui eu. Eu fui editora. Mas você imaginava ela mais uma coisa? Não, ela é uma bailarina magra, ruiva, com sardinhas no rosto. Então, eles captaram bem a discussão. Ela anda sempre com uma calça leg de um lado listrado e um lado liso. E com a sapatinha de bailarina e um camisão por cima. Ela é assim. Então, tanto que tem algumas viradas no texto que ela veste outra roupa e o pessoal fala, peraí. Por isso que ela está sempre com a mesma roupa que tem que manter o personagem muito fiel ao que ele é mesmo. Que, às vezes, quando tem uma virada, ela está com outra roupa. Você fala, Nossa! Como ela é linda! Mas foi isso. Ai, gente. Estamos viajando em Jéssica agora. Ficamos nela. Sim, vamos voltar para o diálogo. Vou dar um exemplo no podcast. Você mencionou aquelas inserções de áudios das entrevistas. Você também teve, né? Bastante. A gente tinha, porque tinha material de imprensa desses 20 anos. Então, o que a gente cuidava? A gente tinha o texto da narradora e dava entrada com a notícia da época, digamos assim. A gente cuidava e não ser redundante. Ah, sim. Porque a narradora falou... E eu vou fazer o gancho com o diálogo no cinema. Então, entra a narradora falando até onde chegou e a imprensa acrescenta com aquele áudio antigo em relação à história. Então, essa mesma premissa, digamos, essa é a premissa que eu puxei dos roteiros de cinema e de séries em geral. Especialmente americano. A ideia de que é visual. E, pelo menos, a técnica que eu gosto é escrever primeiro só com ação. E depois que eu escrevi tudo com ação, eu vejo que diálogo que vai complementar o que o personagem está fazendo. Então, eu não vou fazer estilo novela assim. A personagem oferece um café para o outro e fala você gostaria de um cafezinho? Eu não preciso dizer você gostaria de um cafezinho. E aí, o que eles fazem também e que eu gosto de aplicar? Se eles estão tendo uma discussão enquanto estão tomando café, que é sempre assim, ou estão lavando louça ou estão tomando café. Eles estão... E, claro, precisa esticar a conversa porque é novela, mas eles falam... Eles têm uma briga enquanto eles estão fazendo isso e falam da briga. Você me abandonou há 20 anos e não sei o quê, não sei o quê. Então, ao invés de fazer essa discussão no diálogo, você pode reclamar que o café está horrível. Esse café está horrível, ele está há 20 anos horrível. Nossa, legal demais esse vídeo. Eu não entendi. Assim, ó. É muito bom dizer, eu não entendi. Faz um close na cara dela. Ao invés de você falar que a gente tem uma relação horrível e que seria o direto, você vai falar há 20 anos você não sabe fazer café. Há 20 anos seu café é frio. Tem um meme que eu vou te explicar, que é assim, há 28 anos ela me corrige. Ela fala, não, são 29. Está ligado? É o subtexto. Ah, subtexto é uma boa palavra. Entendi. É uma forma legal de fugir de exposição. Exatamente. Exatamente. É isso sobre diálogo. Mas se o teu livro tem pouco diálogo no cinema, isso é bom. Não é necessariamente... Eu tinha quando eu escrevia a terceira versão que você falou. Primeiro, você tem que deixar lá dormindo três meses. Daqui a pouco você bota e fala, nossa, vamos lá mudar tudo de novo e vai se transformando. E ele tem muito pouca página porque eu fui muito sucinta para dizer, as pessoas têm que viajar mais. Aí depois que eu lancei, ah, não, tem que ser maior para poder a pessoa entender a sua cabeça. Falei, nossa, nunca você vai agradar ninguém na vida. e nem no roteiro, nem no filme, nem em canto nenhum porque a vida é assim. Bom, gente, já passamos do nosso tempo. Estou muito feliz. A gente vai fazer uma outra reação com o Flávio ainda. Não vai embora ainda que a gente vai ainda falar com você. O Robinho vai participar agora também. Deixem esses arrobas, então, Lucas Filmes. Lucas Filmes. O bom desse nome é que é super fácil. Qualquer rede que você imaginar, Instagram, Twitter, YouTube, Lucas Filmes, é só digitar, é a primeira opção. Ah, no TikTok é o Lucas Filmes. Porque tem um O, porque já tinha Lucas Filmes em algum lugar. Então, apareçam lá. No YouTube também é o Lucas Filmes. Todo dia vídeo. Todo dia vídeo. Amém. Todo dia, sem exceção. Gente, eu sou a Thalita Lombardi. Isso aqui foi o Pensando em Conteúdo aqui da Central do Conteúdo. Vou passar aqui a vez para a Isa que ela vai falar dos nossos outros arrobas. Eu falei três, tá? Você falou CDC Estúdio Produtora? Não. Tá bom. Então, gente, eu sou a Isa Pascucci. Vocês nos sigam, por favor, no CDC Estúdio Produtora. No arroba ou pode tudo. Se você quiser participar de um podcastzinho, chama lá. Meu arroba é Isa Pascucci. Se você quiser ouvir o Bendito Seja Benedito, tá lá no Instagram com o link de todas as plataformas digitais. Mas vai no Spotify, né? Por favor. Gente, eu sou... Aqui, esse aqui. Aqui? Ah, tá. Eu sou o Flávio de Castro Barbosa. Meu Instagram é arroba decastro.flávio. É o meu nome contrário. E... Puxa vida, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei o nosso... Pá. Eu usei o Barbosa porque é o meu, tá? Mas eu sei que ele usa o de Castro, mas é porque eu fiquei no Barbosa. Instagram me deu só essa opção, eu deixei essa opção. Mas eu uso o Barbosa também. Não, mas eu também uso o Barbosa. Gente, um beijo, um queijo. Até a próxima semana. Se inscrevam. Tchau, tchau. Tchau. Tchau!